Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo Fala e Alê, e bora conferir o resumo do próximo capítulo Além da Ilusão, desta segunda-feira, dia 28. Úrsula intercede por Arminda e Constantino libera a filha do castigo. Davi confessa seu encantamento por Isadora e Augusta aconselha o rapaz a não intervir em seu sentimento. Bento diz a Olívia que deseja trabalhar na fábrica e abandonar o sonho de ser escritor. Isadora insiste para que Joaquim a ajude a trabalhar na fábrica. Eugênio nomeia Isadora como gerente de vendas. Antenor propõe um contrato de trabalho a Bento como escritor. Joaquim trama contra o trabalho de Isadora. Bento pede Letícia em casamento. Isadora se seroneia Davi na tesselagem e Joaquim os interpela. Os capítulos de Além da Ilusão são fornecidos pela Globo e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau! Tchau! Tchau!